A Bat Bat é uma criatura estranha e perigosa da mitologia filipina. Seria um espírito de uma mulher velha e obesa de cabelos longos e despenteados, que habita as árvores baletes, que são grandes figueiras. Normalmente, a Bat Bat é uma criatura pacífica, a menos que sua árvore natal seja perturbada ou derrubada por lenhadores. Se a árvore for cortada e usada como poste de apoio para uma casa, a Bat Bat ficará furiosa e vingativa, e passará a viver no poste ou viga da casa em que sua madeira foi usada e atormentará aqueles que dormem por perto. À noite, a Bat Bat emerge de seu esconderijo em sua forma monstruosa e gorda, pesando mais de 120 quilos e precedida por seu odor desagradável. Seu ataque é ao mesmo tempo físico e psicológico. Ela se senta no peito de sua vítima, fazendo com que sofra a paralisia do sono. Um estado aterrorizante em que fica consciente, mas incapaz de se mover ou falar. Enquanto a vítima fica indefesa, a Bat Bat infringe pesadelos vívidos, muitas vezes repletos de imagens de morte e asfixia. Para escapar das garras de Bat Bat, a vítima deve agir rapidamente. A vítima deve morder o polegar ou mexer os dedos dos pés, quebrando o feitiço da paralisia do sono e permitindo despertar. Porém, se a vítima não conseguir quebrar o encanto, ela não poderá ser ajudada por outras pessoas, pois a Bat Bat é invisível para elas. E assim, a vítima sucumbirá sobre o peso de Bat Bat e sufocará. A Bat Bat é um lembrete da importância de respeitar a natureza e os espíritos que a habitam. É um conto de advertência contra perturbar o mundo natural e causar danos aos seus habitantes.